No tag de volta aí galera, vamos pra mais um vídeo, vamos falar hoje sobre o TT, tá? É um embrólio, um caso que não estava certo do que poderia acontecer, mas hoje, na verdade ontem né, saiu aí informações sobre o caso de TT, ele pode ter uma reviravolta com o seu contrato aí, onde o Grêmio poderia ter uma vantagem, poderia ter uma boa notícia e essa notícia não é tão boa para o Grêmio, mas quem sabe pode se tornar, vamos falar sobre o caso do TT. Antes de começar esse vídeo gurizada, eu quero lembrar e avisar a vocês na verdade, do meu novo canal, é um projeto que eu vou começar em breve, mas vocês já podem ir lá se inscrever, o link tá no comentário fixado inclusive, que é o Marlon Noteg, isso mesmo, vai estar o meu nome lá no canal Marlon Noteg, é só tu te inscrever, o que vai ter nesse canal, então gurizada, inclusive, vocês estão vendo aqui, essa plaquinha do YouTube, que isso aqui é o que me faz continuar sempre né mano, em busca do meu sonho, que é trabalhar com internet, que isso aqui representa toda a minha luta, todo o meu trabalho aqui no YouTube e tudo que eu aprendi nesses anos trabalhando com internet, trabalhando no YouTube, eu vou falar neste canal novo, então eu peço encarecidamente que quem goste né, do meu conteúdo, vá lá e se inscreva, e obviamente quem quer aprender, ou até melhorar né, o seu canal na internet, ou queira aprender sobre equipamentos, pra trabalhar com internet, enfim cara, eu vou falar muita coisa aí, sobre empreendedorismo digital, sobre internet, audiovisual, sobre tudo que eu manjo, então vai lá, se inscreve que eu tenho certeza que tu vai gostar, logo logo teremos vídeos novos por lá, e vocês não vão perder se se inscrever e ativar a notificação, beleza, vamos falar então agora sobre o TT, o que que temos sobre o TT, saiu uma nova decisão da FIFA, a FIFA sempre né, com as suas decisões calorosas aí e polêmicas, que é o seguinte, agora permite a suspensão de contratos dos jogadores e técnicos com clubes da Ucrânia e também da Rússia, até junho de 2024, ambos os países que estão em guerra né, porém não é uma boa notícia para o Grêmio né, se tratando do clube de futebol Grêmio, não é uma boa notícia, mas por que não tem, por que não é uma boa notícia pro Grêmio, o que que o Grêmio tem a ver com isso, vamos lá, vamos explicar então para vocês, para quem não sabe, o Grêmio, o TT, tem um contrato até dezembro de 2023 com o Shakhtar Donetsk da Ucrânia, perdão, da Ucrânia, mas está emprestado para o Leicester da Inglaterra, até junho agora deste ano, que vai ter aí o término da Premier League, então quando terminar a Premier League, a Liga da Inglaterra, ele não vai precisar voltar para o Shakhtar, pois ele já estará livre para atuar aonde ele quiser, além da suspensão do contrato, o vínculo vai terminar na Ucrânia, então o Grêmio teria né, direito a receber 15% de lucro do Shakhtar, o clube ucraniano que tinha pago aí 15 milhões de euros em 2019 pelo, 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 pelo TT para o Grêmio, então em caso de uma venda né, uma possível venda do Shakhtar, pelo jogador TT, o Grêmio teria 15% dessa possível venda, só que agora que a FIFA liberou né, o jogador pode atuar para aonde ele quiser, o TT não, o Grêmio não terá mais esses 15% do TT, pois esse contrato era até esse ano, e por conta desse embrólio todo, a FIFA não deve indenizar, vai ficar por isso mesmo, não sei se vai ter recorrência de advogado, coisas do tipo, a novela pode se estender? Pode, mas no momento é, o Grêmio não terá 15% de uma possível venda do TT, é isso que se tem, é inclusive, a torcida gremista, pede por TT no Grêmio, TT é um jogador de velocidade, TT tá ficando livre, pode vir sem custo né, apenas por salários, ou seja, essa péssima notícia, poderia se tornar uma ótima notícia, por quê? Lembra quem é o empresário de TT? Ele mesmo, Pablo Bueno, o mesmo do Ferreira, o mesmo do Adriel, Pablo Bueno que não está com a imagem tão boa no Grêmio, Pablo Bueno que poderia utilizar aí o TT para ele vir para o Grêmio, ajudar o Grêmio, e assim ele ter uma imagem melhorada da torcida gremista e com a direção gremista, já pensou? O empresário fala, ó, vamos trazer o PP, vai ficar uma temporada aqui no Grêmio, vamos ajudar o Imortal, vamos mostrar que a gente está pelo Grêmio, vamos ajudar de fato, TT vem pra cá, Pablo Bueno já se consagra aí, pô, tá de boa, Adriel já retorna também, inclusive pode retornar, então já, mano, já fica todo mundo de bem, todo mundo pelo Grêmio, todo mundo ganhando o seu e o torcedor sendo feliz aí com o Adriel no gol, TT na ponta. Então a torcida gremista pede por TT, inclusive o TT que poderia ter voltado há um tempo atrás né, quando explodiu essa guerra lá na Ucrânia e da Rússia, e surgiu essa possibilidade do TT vir para o Grêmio por um tempo. E agora fica mais fácil, porque ele está livre para negociar com qualquer clube. E quem sabe seja esse momento de TT retornar, lembrando que o TT já falou que quer retornar para o Grêmio, que ele tem um desejo de jogar no profissional do Grêmio, que ele não teve essa oportunidade ainda. Então quem sabe ele venha, faça uma temporada. E aí, meus amigos, gostariam de ver o TT aqui no Grêmio? Acho que isso não ia dar muito certo por conta do Pablo Bueno, ou o Pablo Bueno poderia limpar sua imagem com a torcida, inclusive fazendo com que o TT volte para o Grêmio, e aí todo mundo se concilia. Deixa o teu like, te inscreve no canal e comenta a tua opinião. Não te esquece, vai lá no meu canal, Marlon Oteg, te inscreve, ativa a notificação, que eu peço essa força aí para vocês. Tamo junto, valeu, um abraço, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho